Agora você vai acompanhar esse caso que chamou a atenção em Arasatuba. Ao longo da semana, corte de várias árvores causou indignação e revolta entre os moradores da cidade. O homem chegou a se acorrentar no tronco de uma das árvores como forma de protesto. Vamos acompanhar. Até parece que estamos em um cemitério verde. Foram pelo menos 20 árvores totalmente arrancadas neste quarteirão no bairro Jardim Presidente, zona norte de Arasatuba. As cruzes foram colocadas por moradores da cidade, como forma de manifestação diante da ação. A poda drástica foi contratada por uma empresa particular e teve autorização da prefeitura. Hoje uma pessoa de baixa renda não pode cortar um galho de uma árvore. A pessoa é multada, tem que pagar não sei quantas mudas. Agora e aqui? Mais de 20 árvores cortaram quando não aconteceu nada. Justo na semana da árvore, gente. O Marco Canola é presidente de uma ONG chamada ATA Amigos do Rio Tietê. Segundo o defensor do meio ambiente, ele já plantou mais de 5 mil árvores na região e se emociona ao ver situações como a registrada durante a semana em Arasatuba. Eu planto árvores nos quatro cantos de Arasatuba. Eu tenho na rodovia, na bairro Água Limpa, 300 mudas de fruta, que todo sábado e domingo eu estou lá cuidando. Agora eu chego aqui e eu vejo isso aqui, rapaz, dói muito no meu coração. Sério, sério mesmo. Aqui eu passava aqui, parecia um bosque, os passarinhos cantando aqui e tudo. Agora hoje eu passo aqui, tem a tristeza de um cemitério aqui. Este vídeo mostra o momento em que um membro da ONG se acorrente a uma das árvores em forma de protesto. Estes outros registros mostram ainda o momento em que as árvores foram cortadas. No local não há afiação de energia elétrica, por isso, para os integrantes da ONG, não existe justificativa para tamanha crueldade. Enquanto muito planta, milhares destrói e nunca tem uma justificativa, sempre passando pano por cima de tudo, então nós queremos saber o que está acontecendo. Em nota, representantes da prefeitura informaram que a empresa responsável pela retirada das árvores apresentou toda a documentação legal para a ação e agora terá que repor as espécies que foram retiradas. Quem passou pelo local demonstrou bastante indignação. Uma sombra para a gente, isso é até por um tempo, um temporal, elas, né? Isso daí acabou com tudo. Eu achei que estava fazendo alguma coisa. Se eu corto ali, no outro dia eles vieram ali, me meteram uma multa em mim, fazer eu plantar outra árvore ali. Eu dei a justiça para fazer justiça agora. Faz 35 anos que eu trabalho na cidade aqui, ó, podas de árvore, de jardineiro, e nunca pôde, assim, fazer a boda normal, debaixo de rede, podar uma árvore, não pode. Hoje isso daqui pode. É, revoltante, né? A gente fica como o Marcos, revoltado. Afinal de contas, a gente já acompanhou aí nas matérias do SBT aqui, no nosso jornal, quanto Arassatuba está deficitada na quantidade de árvores. É uma cidade que falta, assim, uma quantidade enorme de árvores e a gente tem que presenciar cenas como essa. Por mais que tenha autorização e que vão ser replantadas em outros lugares, quantos anos vão demorar? Vai demorar até que essas árvores estejam prontas, né? Para poder fazer o trabalho delas para o meio ambiente.